VINAMÍDIA Ora então, muito boa noite Angola do Cabin de Alconeno, um especial boa noite a si que nos assiste online através das nossas plataformas digitais. Um abraço apertado também a quem nos assiste a partir de Moçambique. Bem-vindos para mais um programa Elas e Eles, já sabe que este programa acontece sempre a quinta-feira após o jornal da Zimbo. Bem-vindos uma vez mais. Este é o programa com o espólio mais diversificado da televisão angolana. E isto você assiste aqui, na número 1, a preferência dos angolanos, a nossa TV Zimbo. Vou passar então a apresentar o nosso painel, Amélia Almeida, que é psicóloga especialista em psicologia clínica. Como estás Amélia? Sempre um prazer receber-te. É sempre um prazer estar aqui, claro, ladeada por si e por eles, e por eles também. Manos, estamos aqui. Estamos juntos, não é? Profetiza Rosa Carlos, um prazer, bem-vinda. Obrigada, graças e paz, Deus nos ama, povo angolano. Estamos juntos, estamos aqui para um grande tema. Exato. Adriana Brito, terapeuta integrativa. Bem-vinda, como está? Muito obrigada, muito feliz por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. A honra é nossa sempre. Venâncio Vicente, um rosto da casa, especialista comportamental, palestrante. Muito bem-vindo, boa noite. Gratidão, boa noite, um prazer grande estar aqui, bem-disposto para devorá-lo. Conosco também o apóstolo Cornelio Manuel. Muito bem-vindo a elas e eles. Muito obrigado, saudações da paz a todos e será produtivo. Com certeza. E Alcides Chivango, educador neuropsicossocial, mestre em psicologia do trabalho e das organizações. Bem-vindo, Alcides. Obrigado. O nosso objetivo é promover a energia positiva. Sinto que nós, angolanos, precisamos de mais energia positiva, pensamento positivo e esse é o nosso objetivo. Eles e elas vão demonstrar isso, que nós somos um povo de energia positiva. Exato. E este programa, obviamente, é um programa com muita energia positiva. Apresentado está o nosso painel. Vamos conhecer o tema desta noite. Sugadores de energia é o tema desta noite. Ao longo desta emissão, vamos tentar perceber o que são sugadores de energia. Existem mesmo sugadores de energia? Como é que se associam ao vampirismo espiritual ou vampiro espiritual? Serão a mesma coisa? Como é que nós percebemos que estamos diante de um sugador de energia? E que sintomas, efetivamente, temos quando sentimos a nossa energia sugada? No local de trabalho, como é que isto acontece? A nível familiar, entre amigos, como é que se detectam estes sugadores de energia? Vamos tentar saber aqui com os nossos convidados. E eu vou, obviamente, começar com Alcides Chivango. Ele que é neuropsicossocial, educador. Existem mesmo sugadores de energia? O que é isto? Quando nós falamos de sugadores de energia, estamos a referir-nos ao que é exatamente? O tema que eu mais gosto, porque é a minha área, o ser humano é energia. Nós somos energia. Nós temos mais ou menos aí em volta de 80 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Aqueles são umas conexões que fazem sinapses e depois produzem um conceito. Se no nosso circuito neural não entrar bons pensamentos, eu vou começar a ter ódio do outro. E quando eu começo a ter ódio, eu queria o que se chama a lei da atração. Um impacto negativo para ninguém. Eu sabia que eu seria a pessoa que queria falar primeiro. Porque eu puxei essa energia. Eu queria falar sobre a energia do homem. Então, se o homem tem energia positiva, ele expande energia positiva para o outro. Se ele tem energia negativa, fruto do ódio, da vingança, da inveja, ele espalha energia. A minha pergunta é, o que é que nós queremos promover em Angola? Energias positivas ou negativas? O exemplo concreto que nós vemos é no local de trabalho. Nós podemos ter bons funcionários, mas se existir uma cultura, um clima organizacional negativo, as pessoas não produzem. Também acontece no país. Nós somos um país feliz, alegre, homens heroicos, mulheres lindas, todas são lindas, mas se por acaso alguém começar a minar, que as mulheres não prestam, os homens não vão querer casar. Ou ao contrário, os homens são todos bandidos, as mulheres vão ter medo. Porque é uma energia que nasceu na consciência social e vai se expandindo nos nossos pensamentos. Hoje, queremos dizer, podemos trazer para o debate energias positivas. Isso não quer dizer que não ocorra nada de mal, não. O ser humano, durante o dia, ele tem pensamentos positivos e vai levar a energia negativa. E também tem energias positivas. Durante o dia, nós devemos transpirar, transmitir energias positivas. À noite, pedimos um perdão, choramos, limpamos as lágrimas para o dia nascer. Porque o nosso corpo está sempre em devir. Nós não somos táticos. Mesmo à noite, aparentemente, estamos descansados, o nosso está a pensar, está a refletir. O que é que eu fiz? O que é que me falam de mal? Por isso, falar mal do outro é negativo. Isso tramite uma energia negativa, faz com que ele possa suicidar-se. Há muitos suicídios que ocorrem. Porque ele encontrou uma energia negativa no seu familiar, no seu escolar, no seu social, na mídia. A mídia tem um papel importante para promover energias positivas e desconstruir energias negativas. Muito bem. Obrigada, profetisa Rosa Carlos. Qual é o seu entender de sugadores ou sobre sugadores de energia? Sugadores de energia posso definir como pessoas orgulhosas, pessoas que só transmitem sentimentos, só transmitem palavras negativas no meio da família, do trabalho, da vizinhança, da sociedade. Porque quando essas pessoas orgulhosas fazem isso, não produzem nada. O que te produzem é só cansaço. O que te produzem é só pensamento negativo. Porque eles também trazem, como é que eu diria, são influenciadores também. Como é que eu posso dizer, então? Ok. Sim, são pessoas que transmitem, transmitem. E a Bíblia nos diz que nós temos que vigiar nossos pensamentos. Temos que vigiar o nosso coração. A Bíblia nos diz que o que mata não é o que entra, mas sim o que sai. Porque o que está dentro, nos nossos corações, nas nossas mentes, se nós somos pessoas invejosas, se nós somos pessoas orgulhosas, não conseguimos transmitir esse espírito positivo para as pessoas. Muito obrigada. Venâncio Vicente e relativamente a si, qual é o seu entendimento sobre este tema? Segredor de energia, à luz do que os colegas já disseram, e muito bem, é exatamente uma demonstração da maldade exposta, mas demonstrada a uma pessoa, resultado de vivências. Costuma-se a dizer que pessoas machucadas machucam e pessoas feridas ferem. Existem pessoas que sofreram tanto que entendem ter de retribuir à outra. Isto é uma particularidade. Podemos associar aqui também a ideia de sugar, portanto, sugador de energia, ou ainda pessoas tóxicas, como paralelamente é chamado, também são pessoas muito egocêntricas. Elas olham tudo para si. Logo, se tivermos de associar uma característica de uma pessoa sugadora de energia, não tem empatia. Ela não tem uma preocupação com o outro. Não pensa duas vezes para fazer mal. Por exemplo, eu vou olhar para alguém que queira começar um negócio, porque eu não tenho esta destreza manual, ou então essa expertise, ou esta tendência, para ter de caminhar na mesma senda, eu já frustro o pensamento. Eu já digo, olha, não, não vai dar certo. Ou está na moda agora as pessoas também viverem fora do país, na moda, e eu entendo que esteja fora do país, entendo frustrar a expectativa do outro, mesmo que ache ou que compreenda que viver no país ABCD, se calhar seja o país da oportunidade, eu frustro porque entendo que esta pessoa estará muito próxima ao meu nível. Ao fim e a cabo, eu posso dizer que os sugadores de sangue, de sangue, também sugador de sangue, sangue suga, de energias, são pessoas que concentram mesmo, eles desenvolvem o seu búzio, têm um mundo. E este mundo para o segmento, os apóstolos, profetas, conseguem definir melhor para o mundo da espiritualidade. Portanto, é uma máquina, é uma indústria de fabricação de demônios. Pessoas que vivem a vida, sugarem energia, são pessoas que evoluem para uma dimensão de demônio, porque querem reduzir. Às vezes, é uma... as mulheres, daqui a pouco estamos a entrar aqui no mês da mulher. As mulheres bonitinhas, muitas delas são alvos de alguma chacota, de alguma humilhação por conta da sua formosura. Vou olhar, por exemplo, para a questão de inteligência. Existem pessoas muito inteligentes que são alvo de bullying. Só que é a energia. Outras ainda, porque são efetivamente pobres e chegaram numa dimensão, conseguiram, portanto, alcançar a um determinado nível, ou por via de progressão de carreira. Nós somos... nós, as pessoas de má energia, energia negativa, são capazes de dizer, olha, não, você caiu de paraquedas. Ou, aqui, este ambiente, este lugar, não é para si. Então, começamos a criar aqui as classes tribais, começamos a criar os grupinhos, as ilhas e volta meia. A linguagem, o conceito e a visão de que estamos juntos, mas não estamos misturados, fica muito evidente. E sugamos, começamos... criamos aqui os nossos grupinhos, as classes. Muito bem, não diga tudo. A psicologia também diz-nos o mesmo. Amélia. Bem, é muito bom ter a oportunidade de falar das diversas áreas da psicologia aqui na primeira pessoa, porque, de fato, a psicologia também tem uma área espiritual. E é bom, por vezes, irmos nesse entendimento. E temos ainda a corrente positiva. Mas eu não vou entrar nesta forma. Eu acho que o essencial é o seguinte. Quando falamos de suga, é a pessoa que vai grudar em si... E não vai tirá-lo, não vai deixá-lo, digo, sem atingir o seu objetivo. O suga é retirar-se, não é? Tudo, tudo, desde destruí-lo. São pessoas que vivem o mundo, umas com alguns problemas genéticos. Os psicopatas já nascem com problemas de psicopatia por diversas situações, má formação congênita, no momento de construção, ou questões de hereditariedade. E também, ainda, o que ainda não sabemos bem, por que há determinadas pessoas que o sistema líbico das emoções não funciona. Ainda não há aquilo que é palpável e que é fundamental. Aqui podíamos dizer, Ilan Ká, não, ele é desta forma porque a mãe, na gravidez, teve uma queda. Ele é assim porque o pai violentava a mãe. Ou porque a mãe não há ainda uma clareza numa pessoa com este perfil. A verdade é que ela, ou ele, encanta-se por aquilo que o outro tem. E ele suga. Pode sugar a carteira, pode sugar o sorriso, pode sugar o meio, ele suga a energia. Energia o quê? Nesses vários entendimentos, ele te destrói. E só sai daí com essa missão cumprida. Exato. Então... Abastece-se do outro, não é? Da vitalidade do outro, é isso? O outro é o elemento dele como objetivo fundamental. Ele olha e diz, eu quero isso. Se entrarmos neste campo que temos aqui, então, quem defende, é como se fosse a alma do outro. Por isso é que entra depois a depressão. E se olharmos hoje a depressão como uma doença do pico de todas as doenças de saúde mental, nós podemos até dizer que temos mais sugadores de energia. Ok, muito bem. Muito obrigada. Apóstolo Cornélio Manuel, a espiritualidade, o que é que aborda-se sobre sugadores de energia? Quando falamos em sugadores de energia, estamos a falar de vampiros espirituais? Ou são coisas diferentes? Primeiro, o termo vampiros espirituais não é um termo canonizado pela Bíblia, mas pelas experiências podem ser aplicadas. Contudo, o que podemos dizer quando falamos de sugadores de energias espirituais, energias, se assim, no sentido geral, podemos dizer que são pessoas ou entidades espirituais que, por sua vez, absolvem virtudes, capacidades de uma pessoa para o seu benefício, ou então fazer uma permuta. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículos de número 9 até 12, Deus dá uma recomendação ao povo de Israel. Ele vai dizer, quando entrardes na terra prometida, não consultai os adivinhos, os argoeiros, os mágicos, nem aqueles que praticam a feitiçaria. Por quê? Porque esses, por sua vez, têm capacidade de manipulação de força para absolver uma capacidade de alguém e darem a outro. Outro exemplo que eu podia pegar aqui, que a Bíblia Sagrada nos traz, seriam vários, mas eu vou pegar Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, 6, capítulo de número 16, Apóstolo Paulo, ele estava para ir à hora da oração. Existia um senhor, um senhor, que tinha uma menina que possuía um espírito de adivinho. E temos os cartomantes, aqueles que lêem as cartas e preveem a sorte de alguém. Aquela menina tinha como função principal, adivinhar pela capacidade de projeção astral, ver o de melhor, o de bom que alguém tem, para que pudesse sugar ou contrair, ou vender. E aquilo era uma prática de alguém. Então, nós vemos uma entidade espiritual e vemos, então, um indivíduo. Então, nisso nós podemos enquadrar a questão de sugadores de energia, pessoas que absorvem uma dada capacidade. Porque naquilo que é o funcionamento metafísico e espiritual do nosso mundo, o reino espiritual, se é assim que eu posso dizer, ele funciona com princípios de compra. Mesmo nós, em Cristo Jesus, estávamos vendidos ao pecado, à maledicência, à mentira, aos vícios, mas Cristo pagou o preço e nós fomos resgatados. E, para terminar, Evangelho II, escreveu João, capítulo de número 10, versículo de número 10, diz, o ladrão vem, se não, para roubar, matar e destruir. Então, se nós falávamos de entidade espiritual especialista em poder roubar, né, energias positivas, então, o Satanás, que, por sua vez, opera nos filhos da desobediência, que são os descrentes, para induzi-los a tais práticas. Muito obrigada, Adriana Brito. Portanto, o apóstolo Cornélio mencionou entidades, pessoas que trabalham, exercem a sua atividade com tarolos, cartomantes e etc. Mas, no nosso dia a dia, muitos de nós não usufruímos destas capacidades, não é? Como é que percebemos que estamos diante de um sugador de energia? O que é que acontece, de facto, no dia a dia? Consegue dar-nos algum exemplo? E, se preferir, também, deixar o seu contributo, ainda nesta fase introdutória, esteja a vontade. Claro. Como bem dito pelos colegas, somos energia. E, tudo que tem energia, vibra. Essa vibração, de alguma forma, afeta, não só quem está próximo, mas também o ambiente. Quando a gente está falando, por exemplo, de algumas emoções, de algumas atitudes ou de palavras, elas também emitem vibrações. Então, no nosso dia a dia, se estamos, por exemplo, diante de uma pessoa grata, a vibração da gratidão em hertz, e isso são estudos que comprovam, tem uma vibração de 800 hertz. Se eu tenho uma vibração de medo, uma pessoa que está ali com uma vibração diferente, ela vibra em 50 hertz. E o nosso corpo, por natureza, busca a homeostase, que significa equilíbrio. Então, se eu tenho alguém com uma vibração altíssima e outro com uma vibração baixa, e o meu corpo está em busca de equilíbrio, quem tem mais vai doar para quem não tem. E se eu que estou vibrando bem, estou ótima, estou super positiva, não consigo blindar a minha energia, me proteger, ou com uma oração, ou com uma prática que eu acredite e veja como protetora minha, pessoas usam cristais, pessoas usam meditação, pessoas usam luzes no ambiente, e que protegem a sua energia. Se eu não fizer isso, eu acabo doando. E aquele que se diz, ou que a gente identifica como sugador, é quem precisa. Então, a busca desse equilíbrio, a busca dessa homeostase, faz com que alguém doe para alguém. E isso pode ser um ambiente. Mas é uma doação consciente? É doado ou é retirado? Quando eu estou falando de um terapeuta, é consciente. Roubado, digamos assim. Quando eu estou falando do dia a dia, entre pessoas normais, eu chego para conversar. Ai, eu estou tão triste hoje, me passou algo tão chato, ou eu perdi alguém, ou eu estou numa situação difícil, e você me dá ouvidos, você vem conversar comigo. Nesse momento existe uma doação. Existe. Você me dá atenção, você me acolhe, você me aconselha, mas eu estou ali sugando algo de ti, e é inconsciente. Quando é terapêutico, não. A gente doa conscientemente. Certo. Quando é do dia a dia, não. E existem estudos que falam sobre isso. É muito comum, o debate está aberto, é muito comum nós ouvirmos dizer Ah, eu estava bem, recebi telefonema de ABC, conversei um bocado, e depois do telefonema, aquela pessoa que estava triste, quando me procurou, fica bem, no final do momento da conversa, e a pessoa que recebeu este telefonema, acaba ficando triste, cansada, vazia. É sobre isso. É sobre isso. É sobre essa doação. Muito bem. A Adriana mencionou, portanto, aqui alguns exemplos, este roubar da energia do outro, é consciente ou é inconsciente? As duas coisas. As duas coisas funcionam. Porque eu posso ter a intenção, ou não, voluntário ou involuntário. As ações humanas, nós os homens, temos muitas atividades que são de forma involuntária. Há práticas. São vocês os homens. Sim. As mulheres, não. Veja lá uma coisa. Eu quando estou a conduzir, de repente, às vezes vem uma imagem, é involuntária. Agora, caso eu tenha blindado o meu corpo, que é com a inteligência emocional, ou com a consciência emocional, eu consigo travar algumas coisas inesperadas, mas nunca inibido de todo. Por isso é que nós temos sempre um parceiro, um companheiro, um amigo, para nos alertar. Calma aí. Esse ambiente é tóxico. Há espaços que não é agradável que uma mulher entre. Há espaços só para nós homens. Devido ao ambiente. Há espaços que não é para a criança. Por exemplo, os cemitérios. É um espaço de energia. Eu não posso levar uma mulher grávida, uma criança, um adolescente, para esses espaços. Há discotecas, que eu muito gosto também, eu sou um bom desbundero. Não é um espaço para ir lá um pastor, ou um profeta, ou a profetisa. Porque é uma energia diferente, que vibra uma energia, herde-se, que se for lá, dia seguinte o pastor não vai dar mais o culto. Aliás, há espaços que quando existe esta consciência, a própria pessoa nem sequer se atreve a ir, porque a sua energia não está alinhada com aquele ambiente. Então, nem sequer vai. Mas a Adriana mencionou aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e que acontece frequentemente na vida de todos nós, que é o sentimento da empatia. Até que ponto... É muito importante nós apoiarmos o outro, ouvirmos o outro, acolhermos o outro. Mas fazemos-lo sem consciência. Quando é que nós podemos efetivamente perceber que, ok, isto é um problema que me chegou, mas eu não posso entrar na energia deste problema, eu não posso dar ouvidos a isto. E ainda assim, ser empático. Como é que se gera estes momentos? Descarnimento também, tem que ter discernimento, porque os espíritos têm muita força. Esses espíritos, quando entram, podem invadir, porque a palavra nos afirma que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas sim contra as potestades, contra os espirituais e da maldade no lugar celestial. Então a tua casa pode ser um lugar celestial. E entre esses espíritos, se você não tiver discernimento, você pode mergulhar nesse clima, nesse sugar, nesses sugadores de energia. Neste mundo em que é importante o bom relacionamento interpessoal, como é que se faz a gestão? Autoconhecimento. Se eu me conheço, se eu me percebo, e eu percebo que algo no ambiente ou nas pessoas me modificou, eu acordei bem, estou feliz, viro para o lado e trato mal alguém. Vem uma criança falar comigo, não tenho tempo. Então você começa a se perceber, mas é um trabalho individual de autoconhecimento, e você começa a perceber o que te muda. O que te mudou? Foi um ambiente? Foi algo que você ouviu? Foi algo que lhe aconteceu efetivamente? E o que chegou até você, muitas vezes, é completamente inconsciente e inesperado. Existe um estudo chamado Estudo da Água, de Masato Emoto, não sei se vocês conhecem, que palavras emitidas num copo de água modificam aquela água. Então se alguém perto de você faz isso, me trata mal, fala palavras horríveis, estão sempre aos gritos, ou reclamando de tudo, nunca vê o copo cheio e sim o copo vazio, você de alguma forma pode ser impactado. Agora, eu vou permitir que aquilo me impacte? O que eu posso fazer para me blindar? E aí existem ferramentas que cada um dentro do seu conhecimento, ou científico ou espiritual, utilizam para se blindar. Por exemplo, se você vai falar de cores, a cor branca consiste em todos os aspectos de luz. E é uma cor que te blinda. Quando você vai para um local onde você não quer ser impactado, você usa branco. Porque o branco tem todos os aspectos de luz. Aquelas outras cores que podem te impactar positivamente ou negativamente não te afetam. Será que é por isso que a noiva usa branco? Eu aí, há discussões mesmo muito sérias, e vou acrescentar neste elemento a crença. A crença. A crença, Amélia, vamos desmiuçá-la após o breve e curto intervalo que temos que fazer, honrar os nossos compromissos publicitários. Regresse connosco para a segunda parte com elas e com eles. Até já. Bem-vindos de volta, a segunda parte com elas e com eles, sugadores de energia, é o tema desta noite. Eu vou ceder a palavra a Amélia Almeida, que antes do intervalo, portanto, falava de crenças, não é? E ainda de encontro ao que mencionou a Adriana sobre o poder das cores, que nós muitas vezes usamos, as cores também influenciam, não é? É. De fato, indo para esse entendimento, eu acredito que isso me faz bem. Eu acredito, e com os meus ensinamentos e a minha experiência, eu tenho essa crença que usar determinada roupa há impacto. E aí começa também a grande diversidade do mundo, porque nós somos seres, estamos no mundo e nós entendemos as coisas de onde eu saí, o que eu aprendi e ainda por cima o que eu vou fazer. Repara, se a gente for para um sítio e encontra tudo preto, mas naquela casa o hábito, o costume é terem cores pretas. Até um tempo não se via cozinhas em preto. O preto normalmente também fica com uma cor assustadora, né? O preto porque atrai, porque assusta. Depende do seu objetivo, o que você busca com cada uma das cores. Então, há vários elementos, e poderia também trazer aqui a realidade da Espanha, que o casamento é a roupa, é o vestido de noiva preto. Os que têm, então, considerados bilionários, economizam usando o preto. Por quê? Porque eles dizem, tem muita roupa de cor, está suja, todo mundo está sempre a reparar. Então, eu uso o preto e vou escondendo e me blindando de sentimentos, de emoções. Ou seja, neste caso, o preto é uma cor de poder também. É uma cor associada, porque quem usa o preto está adquirindo poder. Então, as crenças acabam por trazer em nós, e de onde viemos, a nossa cultura, várias definições e vão nos fazendo, posicionando e nos protegendo contra o meio. O que, por vezes, há entre nós, é a maturidade de resolver e lidar com a conjuntura. Eu acho que, Amélia, nós devíamos... O sentir, há sabedoria no sentir, não é? É preciso sentir para nós identificarmos determinadas energias, seja boa ou má. Ou má. É o que, quando toca no sentir, eu rapidamente pego aqui o gancho dos órgãos sensoriais mesmo. Os órgãos de sentido. Eu tenho, devo ter a capacidade de olhar, eu tenho que olhar. Porque o corpo fala, o movimento labial, o poder bocal, o poder de observação, os olhos falam e demonstram exatamente esta intenção. Todavia, quando olhamos para a sabedoria, eu, a sabedoria e esta capacidade de filtrar, existem coisas que eu não permito. É que eu não permito, um ditado, o velho ditado diz que não discuta com o ignorante porque ele ganha-te há duas vezes. Ganha-te por ignorância e ganha-te por ser experiente. Existem pessoas que saem de casa para o trabalho ou ainda ficam o tempo todo nas plataformas digitais só para tirar do sério determinadas pessoas. Vou falar aqui, por exemplo, de determinados portais de notícias ou informação. E, pá, e permita-me aqui este, pá, porque para mim é muito repugnante. Existem portais que são exatamente uma máquina demoníaca. Só para destruir, roubar, matar, só para destruir, acabar com a história da pessoa. Mas o que é que se passa? E isto aqui é para o angolano, é para o ser humano. O que é que se passa? Você só quer machucar, molestar, você monta. Gratuitamente. Gratuitamente. Recentemente, há duas semanitas, uma semana, nas lides lá de palestrados, eu fiz uma, aparentemente, uma brilhante apresentação. Eu digo aparentemente porque as pessoas gostaram. E, no final das contas, esteve presente o ministro do interior e o ministro aplaudiu, me deu um abraço gostoso e disse, olha, Venâncio, parabéns, é para o senhor, é muito corajoso e eu gostei da sua. A apresentação. Aquela foto eu postei nas plataformas digitais. Seu trabalho? O meu trabalho, obviamente, a minha satisfação, é um case de sucesso. E ali, um maldoso, uns maldosos e aí já escrevem. Primeiro, vê se o suga sangue como é que ele se porta. Ele diz assim, você não devia falar assim, você devia falar assim. O que é você para dizer que eu devia falar ou devia falar? Quem dá o real sentido de um texto é o autor, pontudo, 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 você não devia escrever assim. Olha aqui, o sugador de energia é manipulador, ele manipula, ele é autoritário. Olha, e isso não estou aqui a queixar, estou aqui a levar a reflexão, porque é muita maldade. Nós já saímos de um contexto de conflito armado. Eu penso, viemos agora, recentemente saímos da questão da Covid. Eu pensei, eu particularmente, Venâncio e Vicente, pensei que os maldosos pós-Covid seriam verdadeiros devotos. Seríamos verdadeiras pessoas. Os maldosos que durante uma semana, duas semanas, meses, os nossos carros ficaram estacionados ali, mostrando o quanto nós devemos desenvolver os mesmos materiais, mas são coisas muito efêmeras, devíamos desenvolver a amabilidade, o amor, a cordialidade. Nada. Agora, na sabedoria, existem coisas, Elka, já não mexem comigo. O maldoso, o maldoso tem tempo de validade, podem crer. Vocês, às vezes, vêm para molestar, para humilhar, para difamar. O que você não sabe, você está a ajudar esta pessoa. Você está a ajudar a replicar e, portanto, a construir uma imagem desta pessoa para o ápice, para chegar no nível desejado. O que é que podemos fazer? Os psicólogos vão dizer que a cura de uma patologia depende do paciente. E aqui começo a falar para a pessoa tóxica. E eu começo a falar para o sugador de energia. Caia na real. Conheça-te. O autoconhecimento. Eu estou feliz com a vida que leve. Será que eu vou continuar a mexericar? Gente experta em mexerículos. A vida é a falar mal dos outros. Gente que, no local de trabalho, tem sempre razão, quer ganhar razão. Quando eu dou os treinamentos de comunicação e oratória, há um conceito que eu muito passo. O conceito de convencer. Convencer é vencer com o outro e nunca contra. Isso quer dizer que nossas manas, mais do que afastarmos-nos destas pessoas, que elas transportam conosco energias, aparentes energias negativas, a nossa vida é um sacerdócio também. A nossa vida é um ministério. A minha felicidade e a minha energia positiva, ela se regenera, ela se transforma na medida em que eu olho para o outro. Porque o normal é dizer-nos assim, ela é tóxica, é sugador de energia. Desista dela. Não. Eu tenho um projeto de vida. O meu projeto, enquanto Venâncio e Vicente, é de transformar e dizer, olha, we can't we trust and we believe, você vai conseguir chegar. Vem para cá, filho. O que está se a passar? E o outro é que faz comigo. Promover consciência. Consciência é a palavra, não é? Aliás, pode para além de... Sim, sim. Por favor. O grande cerne dessa questão é que há determinados cérdios que não têm essa consciência. Este lobo que é o lobo responsável por culpabilização pela consciência, ele aqui, no terceiro olho, como dizem então os budistas, ele está fechado, não existe. Ele não sabe, porque ele precisa disso para viver. Por que que entra na psicopatia? Porque é a natureza dele ser esta pessoa. Agora, a tua natureza, entender que o mundo não é feito só com os teus olhos, que existem várias pessoas e você pode ter o prazer de selecionar. A globalização... Não, Amélia, vai querer... Esse debate, para mim, Amélia, vai querer condenar, vamos querer condenar o sugador de energia. Não é essa, eu acho que, porque depois, são ciências, portanto, as teorias estão lá colocadas. O sugador de energia existe, mestres, existe. E nós, podemos fazer alguma coisa com essas pessoas? Ou vamos criar um mundo, o mundo dos perfeitos e o mundo dos sugadores, e aí os vampiros vão começar a chupar. E o equilíbrio fica onde? Exato. Eu gostava de ouvir também, por favor. Pessoas que não se permitem ajudar, porque tem uma mentalidade fixa, tem uma mentalidade única e fica no sítio onde limita a visão. Porque quando esses espíritos entram, eles vêm mesmo para invadir e quando a pessoa já está dentro e gosta de, conforme o Vicente disse, a inveja já mora dentro dela, o objetivo é para roubar, matar e destruir. Há atitudes, palavras, olhares, que nós convivemos no dia a dia e não percebemos que efetivamente aquilo pode ser um ataque. É sobre estes exemplos do dia a dia, nas nossas interações, nas nossas conversas, que acontecem com muita espontaneidade, mas que causam um dano no outro e que muitas vezes este não tem consciência ou até mesmo o sugador de energia também não percebe que expôs para fora algo de negativo que está dentro de si. Olha, apresentadora e os colegas aqui do painel, devemos, em parte, né, devemos olhar em dois ângulos. Dois ângulos. Primeiro, quando se fala de entidades espirituais e quando se fala de pessoas sugadoras de energia. Se tivéssemos entender energia como potência, capacidade, emoção de um indivíduo, então essas energias podem ser sugadas por uma atitude, por uma palavra que inibe a capacidade de alguém de desenvolver um determinado pensamento, foco ou uma atividade. Sabemos todos nós que cada palavra liberada ou cada comportamento expressa uma energia que está dentro de nós, com a qual liberamos. Eu acredito que a existência na Terra de todo ser humano, em não poder ver, não poder reconhecer, não poder ser grato, nem motivador naquilo que faz sentido para outro, você acaba sendo caracterizado como um sugador de energia, no sentido, né, da definição, quando tentamos caracterizar sugadores de energia, como aqueles que absorvem, né, uma energia positiva em uma determinada pessoa. Mas, o que nós precisamos entender é que o sugador de energia, ele pode, por sua vez, né, ter este tipo de comportamento e absorver para proveito próprio. E, geralmente, isso é feito de maneira consciente. Isso é feito de maneira consciente. Não estamos a falar de questões involuntárias, quando eu falo alguma coisa que fere a alma de alguém ou desestrutura, né, a sua projeção de vida. Mas, contudo, as Sagradas Escrituras nos falam aqui sobre associação. A Bíblia diz, né, que as más companhias, as más convivências, corrompem os bons costumes. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer em 1 João, né, 1 João, no capítulo de número 2, ele vai dizer, Tende atenção aos Espíritos, porque nem todo Espírito provém de Deus. Se bem que ele ali falou de Espírito, e Espírito no contexto fala de ensino, fala de conhecimento, mas, na verdade, é a fonte com a qual a pessoa fala ou age. Uns agem pelo Espírito de Deus, falando boas coisas, uns agem pelo Espírito de mal, falando coisas que aparentemente parecem boas, mas o final deles é ruim. Então, aqui eu posso dizer a mesma coisa que referenciou o Mestre Vinácio e a colega de painel, Amélia, que está no discernimento. Por quê? Pessoas podem simular palavras, mas nunca simularão comportamentos. Pessoas podem simular elogios, mas nunca vão simular aquilo que é a emoção com a qual falam. Então, é nisto que a Bíblia Sagrada, por sua vez, nos firma. Então, aqui nós podemos dizer como se prevenir, como se proteger desses, dessas verdades. Já vamos, eu gostava de saber como ajudar. Sim, como ajudar. Aqui nós precisamos entender que a verdadeira revelação do homem não está na ciência. O autoconhecimento do homem não está na sua capacidade psicológica. O autoconhecimento do homem está na revelação de Deus em Cristo Jesus para o homem. Quem é o homem? Como, quem é o homem, né? Imagem e semelhança de Deus. Quando eu entendo que eu sou imagem e semelhança de Deus, eu tenho a porção exata de Deus para que eu viva bem aqui na Terra. Segundo o meu trabalho, segundo o meu empenho, na submissão à vontade de Deus. Então, como é que ele pode ser ajudado? A olhar o mundo que não é feito de inveja, não é feito de competição, mas ser um valor significativo para a vida do outro. no explorar da tua própria capacidade e da sua... Posso? Gostava também de ouvir depois o Alcides e já passo para as senhoras. Temos que equilibrar o painel. Deixa-me deixar-nos, por favor, o apóstolo de dominar. O sugador de energia precisaria entender que o propósito da vida não está no mal provocado. O propósito da vida está em ser um fator positivo para o outro. Se o sugador de energia é alguém que quer... É fruto da inveja, não é? Em querer viver ou ser como o outro, você pode ser bom sendo você mesmo. Exato. Olhando na verdade de Deus estabelecida em Cristo Jesus para ti. Certo. Por favor, Alcides. Como programador mental, eu tenho uma boa resposta. O nosso cérebro pode ser moldado. Chama-se neuroplasticidade. E concordado com o irmão Venacio, em Angola temos um serviço, chama-se serviço penitenciário. Eu posso cometer qualquer crime, não devo ser tirado à vida. Devo levar em um estabelecimento para me reeducar. Quer dizer, o ser humano é um dos poucos seres que ele pode aprender a viver bem. E isso faz com a fé da resocialização. O nosso cérebro é tão flexível, por isso que ele é uma plasticidade. Eu posso ser alimentado por más coisas, más ideias. Mas se aparecer um outro fornecedor, uma outra energia, ele aumenta. Ele cria uma outra plasticidade. O que é que isso acontece? É a parte da educação. Se nós criamos um currículo educativo positivo, virando a cidadania, as virtudes, eu começo a ter um outro olhar. Porque o tipo de olhar que eu tenho é fruto daquilo que eu aprendi, o foco. E depois a lei fala da crença. Afinal, o que é crença? Todo ser humano tem crenças. Nós temos, em psicologia, crenças superiores. Elas podem ser negativas ou positivas. Um homem sem crença não vive. O ser humano sabe crenças. Agora, quais são as crenças que eu tenho? É fruto da sociabilidade. Aqueles valores da sociedade que vão determinar se eu sou um homem mais espiritual, mais mental ou mais físico. Não é possível sermos só espiritual. Por isso que, às vezes, eu digo muito cuidado. O ser humano tem as três dimensões. A dimensão espiritual, a dimensão mental e a dimensão física ou material. A dimensão espiritual não cabe só apenas aos bispos, padres ou pastores. Todos nós devemos ter um parecer sobre o espírito. Os nossos psicólogos falavam... A psicologia estudava o espírito, que é a alma. Depois a mente. A mente são estudadas por exemplo. A memória, a inteligência, o pensamento. Estudado por quê? Pela neurociência, psicólogos, antropólogos, historiadores. Todos. As ciências são multidimensionales. O terceiro, que é o corpo. Como é que eu me comporto? Aí os oradores falam que uma boa postura, sentar desta forma, totalmente energia positiva. Sentar esta forma, esta fraqueza. O andar, o que é que eu como? Como é que eu visto? O tipo de banho? O creme? Então, nós todos temos que equilibrar as três dimensões. E vamos mostrar que nós, consoante aquilo que nós ouvimos, que é das crenças, eu posso ter um comportamento positivo. O meu professor dizia, Alcides, dentro do homem tem o lobo mau e o lobo bom. Quem é que vai vencer? E eu não conseguia responder. Ele tem que alimentar. É que ele tem que alimentar. Nós, hoje, queremos alimentar os bons hábitos, sem excluir os maus. Porque aqueles são maus. Eles não sabem que são maus. Eles têm que ser reeducados. E o papel da comunicação social, que é o corte do poder, tem a capacidade de influenciar de forma positiva os bons hábitos, de pensar e até de orar. Eu acredito, um povo que não ora não vai atingir a plenitude. Mas só orar não chega. E precisa orar e fazer alguma coisa. Mas fazer o quê? Fazer coisas boas. Então, o homem é virtuoso. Nós, hoje, e com esse programa, queremos ensinar as virtudes do homem. Ter empatia com o outro. Amar o próximo. Se o outro errou, talvez tenha um distúrbio mental. Mesmo assim, não pode ser excluído. Quanto mais excluirmos os outros, mais guerra aconteceu com a Alemanha. A Alemanha só foi à guerra porque sentiu-se excluída. Nós, os angolanos, tanto os da classe média, como o Inésio Vinácio, como vocês da classe média e nós da classe baixa, temos que conviver junto. E queria o quê? E queria um polo de harmonia. Ninguém pode odiar o outro. Mesmo que você é pobre, não pode odiar o rico. A minha tristeza é quando um pobre odeia o rico. Isso é pecador. E o rico não pode desprezar o pobre. Essa harmonia é que vai fazer com que não seremos sugadores, seremos partícipes. Complementos. Complementos, nós completamos. Os sugadores não querem que você resolva o problema deles. Você precisa dar ferramentas para que ele consiga se resolver. É como os psicólogos e os terapeutas trabalham. Ninguém chega num consultório pedindo uma receita de bolo. Como é que eu faço para resolver a minha vida? Aí o psicólogo vai lá, você faz A, B, C. Não, não. Dentro daquela limitação dele, você vai dar ferramentas para que ele vá. É isso. Então quando chega uma energia para te sugar, você tem que entender como você está. O que você pode contribuir até o limite que ele trabalhe. Senão você só vai doar. Não existe troca. E aí o equilíbrio não acontece. Mais do que empatia, é importante mesmo estabelecer ali um limite. Exatamente. E muitas vezes evitar contacto. Com certeza. Porque a gente dá aquilo que a gente tem. Se você doa, em termos até de energia, de conhecimento, de atenção, algo que você não tem, aí você sai dali desvitalizado. Fraco, com sono, ou seja lá o que acontece. Como é que acontece esta dinâmica energética, por exemplo, nos relacionamentos? Às vezes podemos estar casados com uma pessoa e um dos cônjuges tem uma tendência a ser muito negativa, a estar sempre a reclamar. Enfim, o seu comportamento acaba gerando um mau-estar no parceiro. E o outro parceiro diz, eu sinto-me cansado por isto, fulano está sempre a fazer isto. Como é que se geram estes roubos energéticos, mesmo dentro de casa, com o nosso parceiro? Eu olho, por exemplo, com a Isabel, minha esposa, eu olho com a questão da tolerância, não é? Eu tolero. O grau de experiência que ele tem, que ela tem. Porque o cônjuge não dá para afastar. Não, mas eu coloco primeiro, porque eu me coloco, peço desculpas aqui a esta conotação. Eu olho para ela, não necessariamente só a mim. O que ela sabe a respeito, aí falávamos dessas energias conscientes e inconscientes. Às vezes não sabe, então eu tenho maneiras muito inteligentes. E quando digo eu tenho, não que seja o perfeito e a Isabel, minha esposa, errante, tanto mais que ela, aqui esta complementariedade, eu olho para ela, amor. Já pensou que ao pronunciar, e às vezes falamos, temos um filho, o Chélcio, às vezes falamos isto com o menino, amor. Esta palavra não bate. Vê que alguns pais declaram condenação ou maldição, os filhos, com palavras assim, parece que palavras insignificantes. Por exemplo, se eu chegar a minha filha e dizer, você é muito amarga. Olha lá, esta acusação direta, você é tóxica, você é amarga. Uau, daquela repulsa, não é o mesmo que dizer, filha, estás a desenvolver, estás a demonstrar uma atitude tóxica. Já não estou dizendo que é ela. No dia a dia, muitos casais nem têm sequer essa consciência. Então, há ali, falta comunicação assertiva, falta conhecimento, falta consciência. Como é que se gera? Muitos conflitos podem estar na base desta troca energética. Às vezes existe dependência emocional. Às vezes você tem, independente de ser ou do homem ou da mulher, aquele que é o mais ativo, que é o mais firme, que é o mais assertivo, e a outra pessoa que depende das decisões. E isso não só porque o homem é o provedor ou a mulher é a provedora. Não, independente de ser o homem ou a mulher. Muitos casamentos, muitos casais, tem uma mulher empreendedora, ativa, empresária, e um homem que apoia dentro de casa. E às vezes essa, às vezes é cultural, em alguns países isso é muito comum, você tem aquela dependência emocional. Não, se ela não me apoiar, eu estou fraco. O dia que ela não está bem, eu também não estou. Então, o que você precisa? Mais uma vez, é a busca do equilíbrio. É um puxando o outro. Então, isso só acontece dentro de casa, a gente não está falando de atividades terapêuticas. Diálogo. Se você não fala, você não ouve, e você não troca. Quando os dois são inconscientes, é complicado. É um ponto que eu tenho, eu tenho trabalhado muito com casais. A Mélia também queria falar. Roubam aqui. Então, Renancio. Mas é vitimização. Estão a roubar a energia. Há uma particularidade de quem sempre roubado a energia, é a vitimização. Às vezes, vitimiza-se. A Mélia está a vitimizar-se. A Mélia está a ser uma sugadora, Renancio. São as suas falas. Eu admiro-a. Gratidão. Então, o que eu estava a dizer? O que eu estava a dizer? Eu percebi que uma coisa é casar na teoria, uma coisa é casar na prática. A experiência é um grande papel. A minha própria experiência foi mostrando que não basta os livros. Porque viver a dose é mais difícil. Qual a solução? Todos falaram uma coisa que ninguém fala. Falamos, mas não se arrepende muitas vezes. É a própria inteligência emocional. O que é que vem a ser inteligência emocional no casamento? É eu perceber quando é que a minha parceira não está bem. Se ela não estiver bem, eu não posso dizer que ela não está bem. Eu tenho que encontrar outros mecanismos. Porque ela, conscientemente, não está bem. Outras vezes, é apoiar. 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 Numa relação, os dois nunca são os mesmos. Não há a mesma energia. Se não iam casar. O que é que faz casá-los? Essa diferença de comportamento e temperamento são separáveis. O homem, se é extrovertido, por causa do momento de demorar 100 anos, ela tem que ser introvertida. Se ele é dominante, o outro é influenciado. Não é isso? Essas duas relações não são mais. Agora, até que ponto eu não me anulo? Porque num casamento, há quem dá 100%. Há outro, não consegue dar 100%. Só dá 50%. Mas esses 50, para eles, é muito. E por isso é que essa inteligência emocional faz com que eu consiga conviver com os outros. Meio na sociedade. Disso muito bem aqui o Venâncio. Se nós não fôssemos mal falados, não estaríamos aqui. Eu nunca esperei estar aqui nesse programa, mas sinto-me regozijado, quando sou do outro, gostei daquela fala. Aí é assim. Mas há quem não gosta. Mas assim, você é neuropsicopedagogo, você é psicólogo, você é coach, sou isso tudo mesmo, é? E também sou cristão. Sou tudo isto. Quer dizer, e nós não podemos esperar que todos vamos bater palmas. Mas, se alguém espera isso, isso é uma doença patológica. Há quem gosta muito de palmas, não. Também tem que ter uns focos. É importante a maturidade emocional, a consciência do seu valor próprio. A Adriana há pouco mencionou um aspecto muito importante. Por exemplo, eu não sei se foi a Adriana ou se foi o Venâncio, que diz que foi, portanto, publicou uma conquista e foi criticado. Quando existe um nível mental superior, e não porque a pessoa é melhor do que ninguém, mas é como um adulto quando vê a birra de duas crianças. O adulto está num outro nível emocional e não vai entrar naquela discussão. Vai lá, com todo equilíbrio, vai ser imparcial e vai afastar as crianças e vai repreender. Ou uma criança que se revolta com o adulto, uma criança de dois anos que resmunga com a tia, com a mãe, a mãe não vai discutir com aquela criança, o adulto, não é? Portanto, porquê? Porque tem um nível de entendimento sobre aquela situação muito superior. Então, não tem como se sentir atingido. Era sobre isso que estava a dizer. Sim, sim. E é essa consciência que talvez seja importante no dia a dia e quando estamos diante de pessoas com esta... Quando a gente fala de vibração, o que o outro diz, o que o outro se comporta... É sobre o outro. Fala sobre ele. É o que ele está vibrando. A inveja ou a indiferença ou aquela incômodo sobre o brilho ou o sucesso de alguém. Fala sobre ele, não fala sobre nós. Então, aquilo só me diz. Amélia não está falando, Amélia. Agora sim, Amélia. Amélia, só vê. Não, aqui houve pontos que tocamos da lágrima do crocodilo, que é uma narrativa muito usada por nós, mas poucos sabem a história, que o crocodilo só tem essa lágrima a devorar a pessoa ou o animal, a comer. Porque como a glândula que provoca o lacrimejo é perto da boca, então cada vez que ele está a devorar, ele lacrimeja. Isso encara-se muito quando o nosso pastor estava a falar, apóstolo, estava a dizer sobre o entendimento destas pessoas. E o Venâncio traz, agora vamos afastar? Não. Ninguém, como ele roubou a fala, não acabou por ouvir. Ninguém diz que esta pessoa será afastada, porque pode ser seu marido, pode ser seu pai, pode ser seu irmão. Pode ser o seu filho. Ou seja, tem que ter a capacidade de entender que esta pessoa funciona deste jeito. E tu? Porque, vezes há, quando trouxe o exemplo do casal, estamos a falar que tipo de casal, quais foram os meios. Porque o casamento tem fases. Eu estou numa fase, ele está noutra. Por mais que eu esteja lá, puxar, e aí... Ele não vai. Ele não vai. Mas eu, como é que eu me sinto perante esta situação? Separação também não é solução. Eu não quero me separar, mas ele não me acompanha. Imaginemos, eu gosto de dançar, e por acaso eu sou muito mexida. Sim. E eu tenho um canhoto para não dizer, pera, pera, pera e junto. Sim. Eu já falei várias vezes, olha, vai ter umas aulas de dança para você. Eu quero. E você entende que no princípio da relação isso causava muito ciúme. O ciúme desgovernado é autodestrutivo. O ciúme, quando é feito com aquele charme, como eu digo sempre, tem que ter a vez. É até encantador. Porque tem níveis. É óbvio que hoje a pessoa em causa já vai falando. Mas eu não deixo de dançar. É o que eu gosto. Estou numa festa. Eu vou fazendo o que me dá prazer. Não desrespeitando o espaço do outro. Não retirando a autoridade. Mas dentro da tua liberdade de ser sanguessuga, da minha pele, eu tenho obrigação de proteger a minha pele. Então, por vezes, quando tocamos nessa inteligência emocional, em lidar com os outros, nós temos que entender a pessoa aí. E por acaso, você disse algo que eu traduzi de outra maneira. O olhar pro outro, sem críticas. Nós olhamos pras pessoas. Nós nos apaixonamos pela pessoa que está à nossa frente. A procura de defeito. Nós não. Como ele recebeu, e está de parabéns, é assim, senhora, que vai no bom caminho. Esse incentivo, não é? Porque não é possível agradarmos a todos. Eu até acho bom ter essas pessoas, como diz Leonardo Carnal, os falsos amigos e as pessoas que nos dizem... Porque essas pessoas até dão-nos, quer dizer, uma balança. Estás no bom caminho, tens que equilibrar aí. Então elas fazem falta na sociedade. Fazem. Fazem muito. Por isso é que eu digo sempre, nós não somos perfeitos. E nunca seremos perfeitos. Claro. Porque somos um produto em acabamento. Se você não se acabar, vai-se anular. Não sei se não se acabar, mas acredito que o propósito da nossa existência seja efetivamente evoluirmos como pessoa. Não é? Por agora vamos fazer uma curta e breve pausa. Voltamos para a terceira e última parte com elas. Bem-vindos de volta a terceira e última parte com elas e eles, sugadores de energia, é o tema desta noite. Por favor, vou passar a palavra à profetisa Rosa Carlos, que queria deixar o seu parecer sobre o que acontece na intimidade, não é? Relativamente a trocas de energia, não é? Sim. Ou não? Exato. Quando as pessoas casam à sua intimidade, eles tornam-se uma só carne. E acabam, por vezes, tendo o mesmo comportamento, a mesma crença. Acabam tendo até a mesma inveja, a mesma espalada, a mesma fofoquice, porque eles se tornaram uma só carne. Agora, o que a pessoa mais forte no casamento tem que fazer é tentar puxar, orar a favor do seu cônjuge. Para que as partes negativas do seu cônjuge não lhe transmitam. Porque a convivência íntima é transmissível mesmo. Na alma, no espírito e no físico. O meu marido não gosta, às vezes, de usar creme. Eu também, por negligência ou por agradar o meu marido, também vou deixar de usar creme. Então, tem comportamentos, costumes, tradições que são transmissíveis no cônjuge. A pessoa ou o cônjuge que quer ajudar tem que ser muito forte. A espiritualidade tem que ser muito forte. A educação tem que ser muito forte. Senão, vai acabando no mesmo buraco. Por favor, apóstolo. Sim, energias positivas. Práticas de comportamento no dia a dia. Ok. Como é que se identifica assim? A olho nu. Mesmo sem sentir a energia negativa do outro, mas só pela atitude conseguimos perceber. Esta pessoa tem este hábito. Isto é destrutivo. Isto cansa o outro. Isto massa o outro, não é? Que tipo de comportamentos? Uma pessoa que está sempre a criticar o outro, a julgar o outro, uma pessoa que está sempre a falar mal da vida do outro trem, uma pessoa que se faz sempre de vítima, uma pessoa que está sempre a reclamar de tudo na vida. É isto que são atitudes, por exemplo, de alguém que nos suga a energia quando é demasiado, não que, efetivamente, como seres humanos, não passemos por isso. Naturalmente, devemos ter todos os momentos em que vamos precisar de auxílio, de conversar com alguém, de desabafar sobre alguma coisa. Mas tudo tem de ter um limite. Até quando nós precisamos, até que ponto nós precisamos de entender, ok, eu aqui já fui pedir este auxílio, já falei sobre este problema, já desabafei sobre esta preocupação e agora cabe-me a mim resolver dentro de mim para não maçar o outro. Ok. Esta é uma bela questão, que merece uma resposta, primeiro, do ponto de vista científico, por aqueles que são analistas comportamentais. Eu poderia deixar passar esta pergunta para os analistas. Ok. Por favor, Adriana. Bom, quando a gente está no dia a dia, simplesmente numa conversa, alguém chega, ai, bom dia. Bom dia para quem? Você já vê que aquela pessoa tem um olhar diferente. A pessoa que enxerga o copo vazio e não o cheio, ele tem um olhar para o problema. E está aí, nitidamente, um desequilíbrio. Quando a gente chega perto dessas pessoas e fatores que são comuns no dia a dia, que poderiam alegrar uma criança, um item da natureza, ou uma conquista normal, nunca é suficiente. Então, as pessoas que estão sempre voltadas para o que falta e não no que está ali de sobra ou de abundância, dão sinais de que aquilo tem algum desequilíbrio. É muito comum a gente receber em consultório, às vezes em atividades religiosas, a pessoa que só tem a reclamação. Nossa, mas você está vivo, você está respirando, a saúde da família, tens família. Então, o puxar pelo olhar positivo daquela pessoa mostra, às vezes, a dificuldade que ela tem. Muitas vezes, é um... Mas nem sempre. A vida não sabe que ela... Não, não. A luz no fundo do... Olha, mas nem sempre. Luz cada vez, por favor. E agora sim vou passar, então, ao apóstolo. Ok. Sabemos todos nós que, do ponto de vista geral, o comportamento de uma pessoa pode ser fruto de uma manifestação da cultura, da sua espiritualidade ou ainda da mentalidade. Então, nisso podemos entender que uma pessoa, né, seja uma sugadora de energia pelos comportamentos que inibem a capacidade produtiva do outro. Isso pode ser manifestado por palavras negativas, por meio de inveja, né, expressão de redução da capacidade de outrem, anulando, por sua vez, né, o autoconhecimento que o outro tem ou a capacidade que ele desenvolve para realizar uma ou outra coisa. Mas nós aqui falamos de um ponto muito importante que eu gostaria também de frisar, é como lidar com este tipo de comportamento dentro do lar. Se bem que uns fazem isso de maneira voluntária, as outras involuntárias. Geralmente, comportamentos involuntários, eles surgem como mecanismo de defesa assimilados, né, assimilados durante a convivência na sua primeira estrutura familiar. Agora, o que devemos entender é que leva tempo para pessoas diferentes, de cultura diferente, mentalidade diferente, gênero diferente, poderem se compatibilizar. Aqui temos, em primeiro, duas coisas. Primeiro, tolerância. Segundo, capacidade de adaptação. Depois, firmeza naquilo que é o autoconhecimento e a mentalidade que você tem. Por causa da definição do teu ser, tem o posicionamento exato diante de qualquer energia negativa ou qualquer lugar de energia dentro do seu relacionamento e na relação interpessoal com qualquer indivíduo. Eu poderia roubar já nesta parte. Não, tem algo para a Bíblia... Vamos só deixar concluir, por favor? Sim, a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada nos oferece um princípio muito funcional, né, porque o casamento tem princípios fundamentais e princípios funcionais. Vou ter recebido. Já, deixa-me só terminar. O fundamento que a Bíblia traz é o seguinte, entendimento entre o nível de percepção da pessoa, entendimento sobre a capacidade de desenvolvimento da pessoa, isso é que vai determinar a maneira como você se posiciona diante dos sugadores de energia. Muitas vezes não é assim tão... O mal não está assim tão óbvio. Acontecem situações, por exemplo, podem acontecer situações em que efetivamente a pessoa que está connosco é super simpática, é super bem disposta, tem palavras bonitas, tem um abraço, mas a energia que carrega é uma energia pesada. Exato. Então, a bocada eu disse, há sabedoria no sentir. Como é que... Quais são os sinais que nós, mesmo diante de uma pessoa que aparentemente não está a ser negativa, não está a reclamar, não está a fazer-se de vítima, tem palavras doces na boca, mas carrega em si, traz consigo essa energia que é sentida, não se vê, né, quais são os sinais e como é que se lida com isso. A Bíblia diz, pelos seus frutos conhecereis o fruto dessa pessoa. Porque na minha... na experiência que eu tenho, eu convivi com esse tipo de gente disponível para tudo, mas os frutos dessa pessoa. Às vezes aqui tem bons frutos mesmo. Não, não, nem sempre. Não, ao... Com discernimento e sabedoria, equilíbrio emocional, você pode dar conta que é essa pessoa. Porque talvez não vai falar, não vai fazer a tua frente, mas vai fazer atrás de ti e as pessoas que estão convivendo com ela várias vezes, é que vem te transmitir. E você tendo o discernimento... Mas quando diz frutos, é frutos na vida. Não, mas é o que faz sentido do que a profetisa está falando. É que não é possível ela ser o todo perfeito. É que a energia negativa é a energia negativa são mesmo os comportamentos que vão demonstrar fora daquela que é a nossa convivência. Não, mas quando diz frutos, eu pensava que se referia a ter um bom trabalho, a ter uma família, não vai ter... Não, não, os frutos podem ser negativos como positivos. Eu estou a falar dos frutos dessas coisas como positivos, como negativos. Porque essas pessoas, elas até querem te encalçar, querem te oferecer, querem mais... São mais boas pessoas. Boas pessoas. Olha só o exemplo, olha, este fulano, esta fulana faz-se de sua amiga, faz-se de sua amiga, mas namora o seu marido. Por exemplo, o seu marido, são frutos. O apóstolo falou algo que eu achei interessante e parece com um sentido meio que poético. Nós podemos até, não podemos forjar comportamentos. Coisa assim, literalmente falada. Nós não enganamos o apóstolo ou o mestre. Não, 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 não enganamos o comportamento. Vai ter que dar bandeira sem alguma coisa. Há uma particularidade que possivelmente poderemos não tocar e eu gostaria muito que tocássemos. existem sugadores de energia das dívidas. Batem. Isto não poderiam falar. E eu tenho muita honra em tocar. Dívidas que nós contraímos? Contraímos. Por exemplo, eu posso ser, agora, tenho uma pessoa exposta, uma pessoa publicamente exposta, nem tanto exibicionista naquilo que alcance, mas a quem vai olhar para o Venâncio e entende que o Venâncio tenha muito dinheiro ou que efetivamente, porque tem estado a falar sobre o humanismo, então tem um coração nobre. Sim. Dá a sua nobreza de coração, deixa-me bater a porta para o Venâncio. Eu estou a precisar de cem mil quanzas. Eu estou a precisar e é muito comum. Olha, eu viajo agora preciso que ajude-me a comprar isso e aquilo. Não, você está a sugar a minha energia. Alguém falou, era a profetisa, falava, por exemplo, de questões muito práticas. Às vezes você está a ver a brilhar o que você não sabe que por trás deste homem brilhante é um homem que é muito esforçado, muito sacrificado, é um trabalhador. Estes sugadores de energia podem se moldar na medida em que se modelarem. Uau, gostei dessa julgada. Ele se molda na medida em que modelar, modela Adriana. por que que ela é tão brilhante? Quais são os caminhos que ela percorreu? Não, ela descobri que não. É uma pessoa que ama pesquisar, ama investigar, que eu também posso chegar no nível dela. Na medida em que eu buscar ter ela como minha mentora, meu mentor, estar preparado ou preparada a pagar o preço. Há um problema muito grande entre nós. Nós não estamos preparados para pagar o preço. Só queremos ter as qualidades. Eu, Nancy Vicente, tenho mais ou menos 20 anos de estrada no segmento que faço, mas posso me deparar com um sugador de energias, energia negativa e dizer, olha, ele caiu do paraquedas. Olha, ainda agora já é chefe, ainda agora já está no ponto de isso. Não, acompanhe com olhos de verde. É diferente uma pessoa querer aprender com você e a pessoa querer ser você. Ser você, sim. Um sugador de energia, ele não quer aprender com você. Ele quer ser você eliminando você. Exatamente. Isso é uma jogada forte. Ele pode manipular energia ou, por sua vez, pelos comportamentos querer te eliminar. Exatamente. Tem prazer de validade. Ele tem prazer de viver isso e só vai atrás de pessoas que têm brilho, que lhe interessam. Sim, tem que ter luz. Tem que ter alguma coisa. Ou pode ser adicção, pode ser a forma de ser e estar. Porque ele molda-se como foi dito aqui. Adapta-se. O cérebro dele evolui, mas o caráter, aquilo que ele é, a essência, porque o crocodilo chora, mas deixa de comer. Não. Então ele continua a comer, mas está chorando. porque o jogador de energia tem dupla personalidade. Em todos os aspectos. Vai te abraçar, vai te pedir ajuda, vai vitaminizar-se, vai fazer tudo mais. Ele vai atrás de ti. Eu queria entrar no ponto, que é o que eu perguntava que tinha a ver com identificar. não tem pessoa que não explode. Todos nós, em alguma situação, porque nós temos um limite. E se falarmos aqui do equilíbrio, que a Adriana foi sempre tocando, pedindo equilíbrio, equilíbrio, mas, vezes há, que metemos, por exemplo, na panela a cozinhar, vai mais óleo. A altura vai mais sal. E é isso que nos torna muito lá. É isso que faz de ti humano. O sugador de energia não tem este filtro. Não, não tem. Eu gostaria que... Ele torna-se tão bom para adaptar-se à vítima. Lá está. O sangue suga. É um animal assim, pequeno. Mas ele cresce mais de 100, 10 vezes do seu tamanho quando ele suga todo o sangue. Porque ele só termina... Como é que uma vítima... Quando? Qual é o sintoma de uma pessoa sugada? Agora eu vou tocar na vítima porque achei interessante aqui a provocação. não sabe como é que são eles. Mas qual é a provocação? A vítima é esse lado. É este lado da vítima. Há pessoas que chegam a ti. Sou ela que tem problemas. A empresa não está bem. Então, se está sendo perseguida. Passou a hora por mim. Aqui na igreja. Se tiveram a falar mal de ti. Eu até te defendi. Me falaram. Me disseram. Ela tem paciência de ligar. liga toda a hora perto. Só para falar dos outros. Porque ela quer manter a presa por perto. E há uma coisa interessante do crocodilo. Ele não larga. O crocodilo para largar a presa. As mandíbulas dele, quando encerra a presa... Este contato energético, muitas vezes, não precisa muito tempo para alguém sugar a energia. Não. Às vezes, só o atender, só o recebermos uma notificação no telefone de uma mensagem de uma pessoa que já sabemos que tem esta coisa, já afeta a nossa energia. Eu gostaria de trazer aqui um parágrafo. A gente que está em ambiente de atendimento, por exemplo, eu posso estar fazendo um atendimento de beleza, de estética. Aquela pessoa chega lá tão mal, tão para baixo, vira um consultório de psicologia. E se você não conseguir dar o seu limite ali, você doa, você atende, você gasta a sua energia, e aquela pessoa acaba sugando mais do que você tem para oferecer. Temos uma sensibilidade... Sim, eu gostaria de trazer duas referências bíblicas de um episódio. Primeiro, o que eu gostaria de trazer é um episódio muito conhecido, a mulher do fluxo do sangue. Ela chegou até Jesus, tocou, e o texto é claro dizer que Jesus sentiu que de si saiu virtudes, saiu poder, capacidade. Mas, naquele sentido, naquele contexto, era para a cura da mulher, não era para prejudicar a Cristo Jesus. Agora, quando nós vamos em Daniel, capítulo de número 10, a Bíblia diz que Daniel ficou durante 21 dias orando. E ele estava orando num propósito específico, que era a libertação do povo de Israel. Só que a Bíblia é claro dizendo que a resposta ficou barrada durante 21 dias. E durante o momento que ele estava orando, ele se sentia, primeiro, desgastado, desmotivado, se sentia enfermo e incapaz de viver aquilo que ele estava prometido da parte de Deus. Então, do ponto de vista espiritual, nós podemos trazer aqui cruzamentos ou paralelos de realidades. Tem pessoas que muitas das vezes, eles sonham que estavam ali da corrida e lhe tiraram alguma coisa, né? Do bolso ou... Quando ele acorda pela manhã, ele tem um sentimento profundo de falta, de escassez, ok? Isso ocorre neste sentimento em que não está introjetado simplesmente no corpo do homem, mas no espírito do homem, que comunica a alma e a alma manifesta ao corpo. Então, a pessoa pode se sentir desgastada, pode se sentir em falta, pode se sentir desmotivado ou confuso, incapaz, tudo isso, né? Mas agora, permita dizer... O vazio, o vazio... Mas tudo isso acontece na pessoa que não está em Cristo Jesus. Exatamente. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e a nossa vida está guardada, escondida em Deus. Não há sugador de energia que pode sugar a energia, o brilho, o destino profético que Deus revela para um filho que nele crê e vive em Deus. Exatamente. E por isso, quando essas pessoas... Vamos já em tom de conclusão, pode dizer a abordagem que pretendia, mas já em tom de conclusão, como ajudar estas pessoas, ou conscientizar estas pessoas que têm efetivamente, que estão a agir desta forma sem perceber, e estratégias para nos blindarmos, porque é prática diária em todos os ambientes da nossa esfera de atuação, não é? Seja familiar, social, profissional, temos mesmo de... lidamos com trocas energéticas. Por favor, comece por sim. Sim, como se diz na agiria que os mais fortes, né, suportam os mais fracos. Porque se nós os fortes que estamos aqui não nos renunciemos constantemente, os mais fracos vão nos sufocar. Porque os mais fracos são os invejosos, as pessoas que se vitimizam, as pessoas que estão sempre aí na fofoquice, as pessoas que estão sempre aí a falar, isso não está bom, aquilo é assado, aquilo é cozido. O meu conselho que eu deixo aqui, povo angolano, eu não sou. Vamos nos renunciar, vamos nos converter, vamos nos amar. Porque se a igreja não for a tua casa, então a tua casa onde tu habitas tem que ser a tua igreja. Porque nós estamos numa fase que tudo achamos mal, não conseguimos aplaudir. Claro que Jesus Cristo não veio, ele disse, eu não vou vos trazer a paz, mas vou vos trazer a guerra. Irmão contra irmão, filho contra o pai, mas mesmo assim, Jesus Cristo nos disse, amai-vos uns aos outros. E ele disse, eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo vos dá, mas a paz que eu vos dou. Então só em Cristo Jesus é que vamos conseguir nos unir, porque Angola precisa mesmo. É muita miséria, muita pobreza, muita confusão, muita perseguição, principalmente no local do trabalho. Então é aqui, nos órgãos de comunicações, que a nossa voz tem que ser mais alta para chegar a todos os confins na terra. Obrigada, Alcides Chivango, por favor, últimas considerações. O meu entendimento é que eu percebo que os sugadores de energia sempre estarão connosco e também existirão pessoas influentes. Mas, ou melhor, mais do que falar dos sugadores, nós temos que nos preparar. Porque o meu entendimento é, nós às vezes também ficamos muito leves, muito fraquinhos, não é? Sentimos-nos fracos demais, não. Nós é que devemos nos brindar, ou melhor, abrir as nossas virtudes. Há um psicólogo, chama-se Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, ele diz, devemos focar nas virtudes do homem. O que é que nós podemos fazer para viver de forma harmoniosa? Falou muito bem de equipe. Nós temos que ter uma equipe dos bons, né? Ou chamamos-se mastermind. Nós temos que criar uma consciência grande de fazer o bem. Se nós continuamos a fazer o bem, e aí, comunicar o bem, as pessoas que praticam mal vão ficar por baixo. Mas jamais teremos uma sociedade dos bens. Não. Nós temos que ter consciência. Quando nos casarmos, nós vamos ter coisas más. Não é possível eu casar e nunca vou brigar com o marido. Não é possível uma criança não cair. Não é possível alguém não falar mal do Venasio. Todo mundo vai dizer, não, o Venasio é um homem rico. E é bom que seja rico, eu gosto, mas sou rico. Não é parte de dinheiro, é bom. Eu também queria ser, eu quando for de nada, quero ser como o Venasio. Mas agora, a nossa energia é isso que eu disse. Cuidado com a pessoa que tu colocas em casa. É uma energia negativa, porque nós às vezes temos um péssimo hábito como africanos. Todos entram em casa e no quarto do esposo. Isso é grave. Toda a gente quer teu dinheiro. Tu tens um milhão para ti. Obrigada, obrigada. Por favor, Adriana, últimas considerações. O que é que fica? Ninguém é 100% equilibrado. Ninguém é 100% yin ou yang. Ninguém está 100% bem o tempo todo. Então, a busca desse equilíbrio, estar sempre se conhecendo e se percebendo, é um desafio diário. Você sai de casa bem, feliz, equilibrado, batem no seu carro. Uau, acabou meu dia. Essa busca constante nos traz a realidade. Então, o que a gente pode fazer para trazer isso? O que faz sentido para você? O que é começar um dia com uma música, ou uma meditação, ou uma oração, ou uma prática que te leve ao equilíbrio? O que é que faz parte para você daquele todo? E aí, quando você estiver nesse equilíbrio, você consegue doar, sem te faltar nada. Exato, muito bem. Por favor, pastora, apóstolo, perdão, apóstolo Cornelio Manuel, últimas palavras. O que é que fica? As pessoas dizem, os pensamentos determinam as nossas ações. E a Bíblia nos recomenda, pensai nas coisas que estás de cima, aonde Cristo está sentado. Então, pense em Cristo Jesus, faça a vontade de Deus, e a vontade de Deus será sempre para a honra e glória do seu nome, e para o seu próximo. Não sendo sugador de energia, mas um fator contributivo para o outro. Arrependa-se, seguindo a Cristo Jesus, e glórias e honras haverá na sua vida. Amém. Amélia, por favor, últimas considerações. Depois de um apóstolo pregar aqui, eu acho que me sinto quase ultrapassada. É, né? Nós estamos a falar de sintomas psicosomáticos. Pessoas que criam em nós estragos e traz dor no corpo. Traz cancro, traz diabetes, traz todo tipo de doença. Hoje, a psicologia já vem provar que ela tem sempre uma pitada. Porque imaginemos, o meu marido deixou-me, agora eu começo a comer. Logo, já estou até um transtorno, começo o humor, tudo aí para baixo. Minha irmã e meu irmão, o mundo é feito de passagem. E a passagem cá, na dos homens, é o desafio constante. Sou a resiliente quem possui a sabedoria de cá estar. Procure ajuda, não fica sozinho. Se esse canal de televisão não está bom, pensa bem. Aqui é que tens a visão. Obrigada, Venâncio e Vicente. Vamos terminar. Eu considero este programa como um sacerdócio. Eu sinto-me muito bem, com energias muito positivas. E eu espero que você ao assistir, pelo menos esta edição das muitas que você tanto assistiu, olhe com olhos de ver, compreenda, faça anotações. A cura de uma patologia depende do paciente. Talvez você já tenha feito tanto mal à sua mulher, ao seu marido. Talvez já tenha feito tanto mal ao seu colaborador. Ela tem que se rever. Deixe disto. Nós existimos como entro do bem para fazer o bem. E reinar o amor, a paz. E não molestar, não é? Porque há prazo de validade. Obrigada. Obrigada, sempre uma honra receber-vos aqui e agradecer sempre esta oportunidade de cá virem para partilhar a vossa expertise, o vosso conhecimento para todos nós, angolanos. Assim que nos acompanho até agora, muito grata sempre pela sua audiência. E a minha questão que fica é, que relacionamento você tem consigo? Você será a sua única companhia até ao último suspiro. Cuide bem de si, porque este cuidado que tiver consigo, efetivamente, vai ser transportado para todos que interagem e privam consigo. Muito obrigada uma vez mais, quinta-feira, pontualmente às 21 horas após o Jornal das Impos. Estarei com vocês novamente. Boa noite e continuação de bom serão. Vina Media